A Igreja Adventista do sétimo dia central de Vitória ficou pequena. Olhares atentos e emocionados contemplavam a realização de um sonho. Depois de anos de trabalho, foi inaugurado o Sinal Aberto da TV Novo Tempo para a Grande Vitória. A novidade foi resultado de uma parceria financeira entre as duas setes administrativas da Igreja no Estado, junto à União Sudeste Brasileira. As cidades contempladas são Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e uma parte de Viana. Muitos líderes nos últimos anos têm tentado colocar a TV Novo Tempo no ar. Aqui foi o berço da Rede Novo Tempo e a coisa quase fechava, não dava certo. Nós intensificamos as orações e Deus abençoou porque foi uma união de esforços das administrações da Igreja. A União Sudeste está entrando nessa locação. Nós temos uma TV que está arrendada por dois anos e é sonho nosso, nesse período de tempo, a juntarmos ainda mais os esforços da Igreja como um todo para nós realmente termos o canal em nossa propriedade. E nós sonhamos com a benção de Deus de que isso vai ser uma realidade. A festa contou com a presença do pastor Ivan Saraiva, Tito Rocha e do trio Solanza. Presente na comemoração, Dagmar, de 77 anos, estava muito animada. Ela, que é adventista desde pequena, assiste a TV Novo Tempo na TV Paga, mas explica por que a novidade fará a diferença na sua vida. Entregando folhetos, fazendo o nosso trabalho, indicando a TV Novo Tempo para as pessoas, não fica tão firme, tão assim, uma coisa concreta, como você falar assim, liga o canal 47 que você vai ter a TV Novo Tempo. O evangelho tem que ser anunciado, Jesus está voltando e é mais uma arma nas nossas mãos. O canal 47, que há cerca de dois anos estava sem uso, agora receberá mensagem de esperança, vida, saúde, família, música e muito mais. O objetivo é fazer a diferença na vida de muitas pessoas, como a do casal de Serra, Yasmin e o Anderson. Foi a primeira vez que eles pisaram numa igreja adventista. Gostei muito e sou ouvinte da rádio. E também assisto pela internet. Agora vai ficar bem melhor porque vai ter na TV, no canal 47. O bom que vai ter na televisão é que pode entrar no lugar da novela. Ao invés de você assistir a novela, você pode assistir no canal Novo Tempo. A felicidade do casal foi tão grande que durante o apelo do pastor Ivan Saraiva, eles foram à frente da igreja e aceitaram receber estudo bíblico. E nós temos a certeza de que muitas pessoas que não foram alcançadas ainda pela rádio, pelos templos, por escola, por coportagem ou por adra, serão alcançadas pela TV. Essa é a nossa oração e como igreja nós vamos nos preparar ainda mais para receber estas pessoas aqui em nosso meio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.